O que eu quero dizer é o quinto congresso fraternico. A minha tópica, como sempre, é muito boa e importante. O que eu quero dizer é o quinto congresso fraternico. É bom que eu te lembrei de uma história. É uma história de anos de alicerce que sustenta a internação, sustenta a interna organização, sustenta a interna sociedade e a sobrevivência para o futuro. Segundo, a colher o futuro é do ano. O presente é normalmente amanhã. A cada instante, cinco e cinco minutos, o presente já passou. Não existe presente. Existe sim? Existe. 38 anos. Existei, Fretlin? 12 anos ao serviço. Bar Fretlin. 14 anos ao serviço. Ralf Fretlin. Ao raio de recordações de dia, líder de Serafetlin. Que a maioria da minha, né? Sobreviventes, primeira geração. Ralf Fretlin. 20 anos ao serviço. Tchau, tchau. Obrigado.